A FamaTV esteve esta tarde de domingo, 11 de julho, na Igreja Paroquial de Gondifelos para a apresentação do recentemente restaurado órgão histórico da freguesia. Conosco temos o responsável pela empresa que levou a cabo o restauro deste instrumento, a JMS Organaria e o responsável Joaquim Silva. Foi bastante beneficioso, porque o órgão estava bastante agradável, completamente. Para ter um bocadinho noção, no momento da desmontagem, o próprio teto, que nos pôs na cabeça, tampouro que estava. É sempre um desafio encontrarmos um órgão histórico para restaurar, num estado em que se encontrava este de Gondifelos, que eu confesso que tinha desconhecimento deste órgão. Eu sou quase todos aqui do Conselho, mas não sabia. Foi uma surpresa boa. Foi mais uma valorização para o município, o Famalicão. Ou seja, já vamos com o quarto órgão restaurado. O desafio do restaurar em si é muito complexo. É estudar o organeiro, que é um organeiro que se estabeleceu aqui em Braga, Augusto Joaquim Claro, um órgão, digamos que é do século XIX, dos anos entre 1904 e 1905. Isto porque temos outros da mesma época, do Joaquim Claro. Aliás, na próxima semana iremos desmontar um, lá para a Vila Flor, do mesmo organeiro e no mesmo estado. Sim, é muito complexo, é estudá-lo muito bem, ver, no fundo, é intervencionar e restaurar ao máximo a existência, não fazendo intervenções bruscas, aproveitando ao máximo o que é histórico dele, sem que se reponha muito o que é novo. Aproveitando e restaurando a tovaria, tudo o que existe nele seja aproveitado para que, assim, esteja a identidade organeira ali presente. Sei que a empresa já tratou dos órgãos da Igreja de outras freguesias, como Telhado e Ribeirão. Como é que a empresa se foi especializando num nicho tão, uma coisa tão específica? Olha, a empresa, isto foi uma junção, isto foi, no fundo, aconselhado a fazê-lo, a falar que fomos forçados. Com os anos de experiência que já temos, quer eu, quer a minha esposa, porque iniciámos com o mestre Ian, o falecido mestre Ian, quando fundou a sua empresa em Portugal, eu iniciei em 1995, a minha esposa mais tarde. Com a experiência de tantos anos e depois de trabalhar em tantas empresas nacionais, internacionais, decidimos, eu estive na Suíça, antes de ir para montar a JMS, estava na Suíça, já estava lá há 5 anos, numa empresa centenária, da organaria. Viemos para montar mais derivada a construção de palhetes, acabámos por começar no restauro, também algo que eu já tinha trabalhado imenso, nessas empresas. Pronto, começámos a restaurar. O nosso primeiro restauro, em 2015, com a empresa JMS, foi a de Ribeirão. O sucesso e a responsabilidade a que nós nos dedicámos a estar ao órgão é que nos levou a chegar a este ponto, ou seja, a JMS é a equipa, que não sou só eu, não é? Pronto, dedicámos, estudámos a história, temos organólogos a acompanhar, para nos ajudar, para nos aconselhar, e pronto, o sucesso é este, é a união entre todos e o empenho, o respeito que temos por cada instrumento. E daí resulta todo este trabalho. A FamaTV esteve também esta tarde com o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Famalicão, Dr. Lionel Rocha, que nos falou um pouco sobre este projeto de restauração. Significa muito para a preservação do nosso património. Nós, em Famalicão, ainda há poucos anos atrás, nem sequer tínhamos consciência do património organístico que tínhamos cá. Entretanto, fomos restaurando aos poucos, ou ajudando a restaurar o município, juntamente com as paróquias, ajudando a restaurar os órgãos históricos que tínhamos cá no Conselho, e hoje podemos nos orgulhar de ter já um conjunto de órgãos que realmente são notados, e acima de tudo são peças que nos orgulham e nos possibilitam ter não só a parte litúrgica mais cuidada, mas acima de tudo também a possibilidade de ter cultura e poder assistir a grandes concertos com estes órgãos. Para o futuro, tem projetos semelhantes a este? Sim, o que neste momento se afigura como necessidade é essencialmente em Landim. É o único órgão histórico que temos, e ainda por cima é o órgão mais valioso, e por isso mais caro também, que temos no Conselho. Portanto, para o futuro ficará este órgão. Porventura, pode haver também, é da parte de algumas paróquias, investimento em órgãos de tubos, uma vez que, sendo nós um Conselho onde temos empresas, temos fábricas, precisamente, que fabricam os órgãos de tubos, seria bom que nós nos apetrechássemos mais noutras igrejas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501